e aí pessoal beleza bom dia boa tarde boa noite pra vocês do canal pessoal hoje eu tô na construção desse galinheiro aqui ó na verdade é um chiqueiro minha madrinha criava um porco aqui ó aqui tem a portinha onde era aí ela mandou eu fazer para criar os caipirão aqui enquanto lá no sítio que eu tô fazendo não fica pronto porque ela não tem ninguém aqui ela toma de conta ela e o fera aqui Murilo aí aqui ó já tem uma galinha deitada dela vai sair tem aquela outra ele tá querendo pôr e eu vou passar a tela essa tela fina de viveiro tá vendo só um dedo em toda a parte e botar algumas tabinha aqui em cima também para o caçaco não passar pessoal aqui tem muito caçaco e toda noite tem que tá cobrindo a galinha com balai ó que tem ali dentro ou com aquelas caixas de colocar fruta para ele não pegar é para evitar isso eu tô passando essa tela todinha aqui nele ao todo ao redor e quando terminar quando tiver adiantado mais tarde eu vou comprar mais 100 pintos que encomendei ontem eu peguei um 31 eu acho que vou pegar mais 100 ou 120 para fazer 151 vai ficar um número legal beleza tá ficando top pessoal a tela de 12 metros por sete aí aqui ó para não cortar eu só droguei a tela e tô apregando todinha assim com a broxinha e quando tiver mais adiantado eu mostro o resto para vocês pessoal acabei aqui passar a tela ao redor porque essa tábua aqui para segurar só falta fechar algumas brechinhas aqui ó não é nada demais mas eu tenho medo do caçaco passar e comer aí né os 100 cento e vai ter aí dentro hoje à noite tampar isso aqui também eu só não vou terminar agora porque eu vou ter que ir na cidade buscar já são quase 11 horas aí eu vou transportar alternativo aí eu tenho que buscar mas vejam aqui como ficou legal pessoal lá é grande vai cabelo tranquilo que já foi tudo pregado pregado um broxinho aqui na frente ficou bem esticadinha e na minha opinião vai acolher bem os pintinhos viu fazer um cantinho ali mais reservado para eles dormirem colocar a lâmpada e pronto essa galinha vai sair daqui eu vou lavar botar cal botar pó de serra e tudo na minha opinião ficou legal só faltando para aquelas brechinha que tem ali ó tá vendo para o caçaco não vim aqui fui no embrulho e coloquei essa tira de tecido aqui que tinha essa tábua para segurar a tela e ficou assim pessoal mais tarde eu mostro o resultado para vocês beleza vou mostrar agora os pintinhos de ontem que eu que eu trouxe e coloquei na galinha pessoal esses aqui ó fosse que eu trouxe ontem e coloquei na galinha só que aquela galinha ela matou durante a noite aí eu tirei ela pisou em cima né ficou muito pra ela ela não tem culpa eu tirei ela e coloquei eles aqui ó nesse pinteiro improvisado até terminar lá o pinteiro que eles vão ficar estão aí todos comendo saudáveis outro aqui tomando água nessa banheirinha coloquei umas pedrinhas para não se afogar e mais tarde eu mostro a vocês como é que vai ficar quando colocar todos lá pessoal terminei aqui agora no outro dia já fiz a portinha aqui tudo bem artesanal isso aqui é os arambos para fechar a porta coloquei cal que como ficou do lado a idéia aqui é economizar não é gastar não aí o fio está ali padrinho já vai puxar a luz ficou assim ó aí daqui a pouco eu mostro soltando os pintinhos colocando comida água para eles vai ser 150 pintinhos vão ficar aqui nesse pinteiro improvisado durante um mês mais ou menos e depois eu coloco eu faço o outro para eles é um esquerdo de porco como vocês estão vendo aqui o colchão e aqui o chão como ficou tudo tampadinho para o caçaco não comer aqui também e quando tiver eles aqui dentro tudo certinho já eu mostro para vocês beleza eu vou botar o pó de serra água comida e soltar eles pessoal já coloquei aqui ó a lâmpada para a instalação para colocar o pó de serra aqui a gente conhece como pó de serra mas de gente que chama cascalha e essas coisas é pó de serra dulce a gente conhece aqui fazer uma cama legal para eles aqui a gente conhece aqui ó o que você sabe a gente conhece aqui ó a gente conhece aqui ó o . . . e ai ai aqui já está feita a cama pessoal olha a coisa linda que está aqui já soltei eles, tinha alguns comendo aqui, outros na lâmpada outros aqui tomando água, improvisei isso aqui enquanto eu vou na cidade comprar o bebedouro, tem outros aqui nessa restinha de sol, isso aqui branco é calco, como eu disse a vocês, ali estão comendo já, e aqui pessoal tem 151, a mulher me deu um dia agrado, aqui tem um labelruja, coisa mais linda olha isso aqui, isso aqui vai ficar aqueles vermelhos, não é a coisa mais linda? olha o tanto que tem ali, a felicidade deles correndo, aqui eles vão ficar durante uns 15 dias, 20, sabe até um mês, e depois eu vou fazer um lugar aqui, cercar a botatela aqui, ou desse outro lado, não está essa meninada aqui, né Letícia? né Sassá? né Sassá? né irmão? é mas enquanto eles ficam aí, olha, dormindo pessoal aqui, olha comendo precisa que vão ficar um carijó meio avermelhado carijó também, carijó vermelhão eles já estão pesados, pessoal a mulher disse que a partir de 70 dias até 90, eu estou tirando eles são daqueles 90 dias, aquele caipirão só que eu vou criar ele no modo caipira, né? aí demora um pouquinho mais beleza? e esse foi o vídeo, pessoal se gostaram, se inscrevam aí no canal dê seu joinha, compartilha viu? valeu e até o próximo vídeo tchau